Oh, graça e paz em Cristo, Jesus, Vitória, sempre! E monar, tenha fé, tenha fé por Deus, é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom e Deus é fiel. Ah, meus irmãos, estamos no mês de julho, mês das grandezas de Deus. Este devocional é para o dia 1º de julho de 2022, mês da grandeza de Deus. Amém, meu irmão, amém, meu irmão! Orando em todo o tempo, em todo o tempo orando, orando em todo o tempo, em todo o tempo orando. Vamos estar orando no monte, vamos estar subindo o monte aqui para orar, buscar a face de Deus, o poder, a unção de Deus, busque, mire para o céu, mire para o monte, vea a grandeza de Deus, teu socorro vende de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã! Quero dizer aqui aos irmãos que domingo agora estaremos fazendo a transmissão do serviço desde aqui de Austin, Texas, com a Santa Cena do Senhor. Assim que os irmãos de Las Cenas aí preparem o pão e o jugo da uva. Você também que está em casa, em outros países, prepare, porque nós vamos estar celebrando a comunhão com Deus e vou estar predicando sobre as grandezas. Mira nomás as grandezas de Deus para a tua vida. Domingo, 12h30, horário aqui de Texas, 10h30, horário de California, 2h30 de la tarde, horário de Boston e de Miami e de Brasil. Então, meu irmão, as células sempre começam 30 minutos antes com as orações, a avança e as imposições de mão, a unção, tudo isso, e a las 30 minutos, eu entro, então, com a palavra, com a intercessão e vamos ministrar poder, irmãos. Vamos ao devolucional de hoje, viernes, dia 1º de julho de 2022, mês de la grandeza de Deus. Confiança em Deus. Oh, glória! Diga confiança em Deus. Salmo 70, perdão, salmo 62, salmo 62, versículo 1, 6, 2, 1. Minha alma espera solo em Deus, de Ele viene mi salvação. Oh, glória, glória a Deus. Minha alma espera solo em Deus e de Ele vem minha salvação. Meu irmão, estamos vivendo dias que não podemos esperar nada de ninguém, nem de irmãos, nem de gente da igreja. Às vezes, você está esperando aí e a gente não é falha, e a gente não é convertida, e a gente não é fiel, e a gente é mentirosa, e a gente... Então, Senhor, meu irmão, confia solo em Deus. Ele salmista Davi está tão confiado e seguro que é justiça solo em Deus. E ele repite seis vezes a ideia de solo, de solo confiar em Deus. No mesmo salmo, ele abre seis vezes. Solo confia em Deus. Versículo 12, ele diz assim, Ele, Deus, solo és mi roca e mi salvação. És mi defensa. Não serei sacudido em grande maneira. Glória a Deus. Ele, Deus, solo és mi roca. E mi salvação. És mi defensa. E não serei sacudido em grande maneira. Meu irmão, você não será sacudido. Diga assim, eu não serei sacudida. Porque vem o problema, vem a traição, vem as dificuldades para sacudir a você, meu irmão, minha irmã. Mas as del Senhor, tu roca. As del Senhor, tu fortaleza. Sempre vendrão situações adversas em nossas vidas. E estarão sempre tratando de sacudir-nos, de hacernos vacilar e cair na fé. Mas, você tem que seguir confiando no Senhor. Não perda a tua confiança em o Senhor, Jesus, e em suas poderosas promessas. Repite comigo esta oração, dizendo assim, Senhor Jesus, Deus meu, confiança minha, ancla de minha alma, seguridade de mi ser. a um que todo e todos vingam em me contra. Minha alma está segura em el Senhor mi Deus. Aleluia. Diga que el Senhor me sane, el Senhor me libere, me salve, e que sejam todos bendecidos em este dia de hoje. Amém. Padre querido, Padre amado, levanto agora a intercessão de oração. Por todos que se encontram, que se hayam afligidos, decaídos, aqueles que estão desanimados, a causa de los problemas e de las situações que vienen em contra de nossa fé, ao revés de nossa fé. Pero, delante de la situação, temos que tomar uma decisão. Quando Davi se deparou com o gigante Goliat, ele poderia acertar a derrota e sair para sua casa derrotado, desanimado, vencido. Mas, o pequeno Davi decidiu confiar no Senhor. Glória a Deus. E ele enfrentou o gigante. E ele foi em contra do gigante. E ele saliu para a batalha. E o Senhor dos Ejércitos deu a vitória àquele jovem, àquele ninito pequeno Davi. E Davi venceu o gigante. Assim também nós soltos nos levantamos. Não temos medo desse gigante de problemas, de enfermidade de dolença, de miseria, de derrota que se levanta. Nós só confiamos no Senhor que é nossa roca e nossa salvação. Só em Ti confiamos, Padre, e levantamos e tomamos a hora. Ânimo com esta fé. Apodera-te, meu irmão, minha irmã, da fé em Cristo Jesus e ponte a orar em todo o tempo. em todo o tempo. Ora e ora e o Senhor te escutará. Mas se você anda por aí caído, decaído, pensando em cair, desanimado, nada vai passar, meu irmão, reaciona, reaciona, levanta a tua voz, levanta a tua clamor e reprenda o demônio e echa fora Satanás e manda salir a miséria e manda salir a dolença. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, usa o poderoso nome de Jesus e Ele te sana e neste momento você não está me escutando, eu estou dizendo que Ele te sana e neste momento Ele te libera a hora, Ele assimilá os entubrida, Ele restaura a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os problemas serão resoltos em nome de Cristo Jesus. Padre, restaura o temor, Padre, a ser a pessoa temer a Deus, a pessoa buscar de Deus. Tem muita gente caindo em trampas de Satanás, levanta a gente a orar, a buscar, a adiasmar, a ayunar, a alabar, a evangelizar, a ser, tudo isso está escrito na Bíblia, é só obedecer e Deus faz a obra, mas hoje, por orgulho, muita gente faz o que quer e pensa que Deus está com eles. Não, meu irmão, se você não obedece a Deus, Deus não pode honrarte, Ele honra aqueles que lhe honram primeiro, honra a Deus com sua obediência e Ele te honrará em la vida. Padre, consagra, sana os enfermos, abre a porta de trabalho, trae, meu Padre, provisão, não deixa faltar, não permita que falte o pão na mesa, nem a cobija, nem o teto sobre nossas cabeças, não permita que entre enfermidade, a dolença em nossa vida, meu Padre. Oh Padre, dá-nos o pão nosso de cada dia, Padre querido, Padre da glória, bendice domingo a Santa Cena, esse serviço será forte, mas vamos predicar a grandeza de Deus, o poder de Deus, aí vai estar o poder de Deus em nossas vidas. Glórias, glórias, glórias. Meu irmão, unge a cabeça e os pés, recebe agora a proteção e a vitória de Deus. Protege os nenos também, meu Padre, não deixa nada de tocar, abusador, gente descarada, sem vergonha, que não toque os nenos, que os nenos sejam guardados de balacera de toda maldade. Guarda esses angelitos, Padre, em nome de Cristo. Glória, glória, glória. Hermano, hermana, se fiel, ajude-nos em la obra, se fiel na casa de Deus, Deus será fiel em tua casa. Ajude la obra de Deus, Deus ajuda a tua vida. Envia tus desmos, tus ofrendas através de Paypal, Cash App, o Zil, isto vai ajudar as células a crescer. Domingo, domingo, estaremos celebrando a Santa Cena aqui no canal do Facebook. Prepare-se, prepare-se a Santa Cena e vou predicar sobre a grandeza de Deus. t् do Facebook. Tchau! Tchau!